Música E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é que é? Casaca, 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 casaca A turma é boa, é mesmo da fusaca Vasco, Vasco, Vasco! Música 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 Vasco contra Cruzeiro, dois clubes que vestiram um dos maiores jogadores do país Tostão saiu da equipe mineira em 1972 como grande ídolo daquele time e veio para o Rio de Janeiro Mas a história no segundo clube da carreira foi bem mais curta e mais conturbada Música O tricampeonato de 70 ainda estava vivo na memória do brasileiro quando um de seus protagonistas se viu no centro de um leilão sem precedentes no nosso futebol Após um desentendimento com a diretoria do Cruzeiro, Tostão despertou a cobiça de vários clubes do país Eu não irei em hipótese nenhuma para nenhum clube de fora Porque o meu interesse é continuar servindo o futebol brasileiro E por isso eu quero que seja vendido para um clube do Brasil Vasco e Fluminense estavam disputando o jogador e o envelope do Vasco apresentou uma proposta melhor Há 40 anos, o Vasco fazia a maior transação da história do futebol brasileiro O equivalente hoje a 17 milhões e meio de reais, obtidos num empréstimo com um banco português É mais que os 15 milhões que o Internacional pagou por Oscar este ano A minha preocupação a partir de agora é fazer todo o possível para que realmente o Vasco seja recompensado com esse esforço e essa transferência A chegada de um craque do Tri num clube de massa só poderia arrastar uma multidão para as ruas do Rio de Janeiro Não tinha como dar errado Então para nós era, principalmente para mim nesse ano, era ficar olhando o cara, ver como é que ele fazia, batia Mas como explicar que o presidente do Vasco na época sequer tem uma foto de Tostão na parede de sua casa Você comprar uma joia depois não pode usar e fica endividado A história começou a dar errado na relação de Tostão com a diretoria e até com outros jogadores Receberam alguns com inveja, isso é comum, porque ele teve uma recepção que ninguém teve Em seu livro, Tostão conta que ficou assustado com a péssima qualidade da equipe e com a falta de profissionalismo dos atletas Que saiam para pagodes quase todas as noites O futebol técnico e inteligente do passado também não apareceu Foram 44 jogos e apenas 7 gols Era uma estrela, os jornais só falavam nele Qualquer jogada era vista com outros olhos pelos cronistas, pela mídia Mas não encaixou Desde 1969, Tostão convivia com um problema no olho esquerdo causado por uma bolada Que provocou um descolamento de retina No início de 73, aos 26 anos, ele viajou para os Estados Unidos por conta própria Para fazer exames e voltou de lá com um diagnóstico cruel Se continuasse jogando, corria o risco de perder a visão Era o fim de um casamento que durou menos de um ano Sendo que uma das partes não admitia dar o divórcio assim tão facilmente O Vasco queria pelo menos diminuir o prejuízo com amistosos Quando nós propusemos que ele fizesse a despedida no Brasil todo Quando fosse jogar, porque é um nome no Brasil todo, Tostão não sou Ele se negou, acho que não queria tempo, queria a vista assim Tostão não faça isso, você está vendo o que o Vasco vai agar com essa despesa tua Não é brincadeira Todas as concessões ao Vasco para que o Vasco não tivesse problemas maiores Mas a única concessão que eu não posso fazer é voltar a jogar futebol Porque a minha vista é muito importante O Sport TV tentou falar com Tostão essa semana Mas ele não quis gravar a entrevista No livro, lembra que fez todos os exames médicos no olho antes da transferência E chama os dirigentes vascaínos de desonestos O clube chegou a entrar na justiça, alegando má fé do Cruzeiro e de Tostão Como no direito civil, quando você compra um troço de 15 de frente Você devolce o vício retivitório Mas ele não havia jeito, ele fez exames médicos todos E nós pagamos tudo até o fim Mas ele foi nessa parte, ele foi ingrato com a gente A mágoa resistiu ao tempo Ao contrário do sonho do Vasco e de Tostão Agora você vai ver um lance realmente, uma relíquia Dá uma olhada quem está com a bola, o Tostão Ajeitando para o Roberto Dinamite Ele bate, o goleiro rebate e Silva chega para fazer Vasco 1, Grêmio 0 Vídeo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri